A Polícia Civil indiciou um casal suspeito de tortura, extorsão e corrupção de menores em Curitiba. As imagens são de 2021. A gravação mostra que um homem de 42 anos é agredido. O caso foi em Curitiba. Reza, reza, você vai morrer. Fala o que você tem de uma vez só. Um casal que era investigado por adulteração em postos de combustíveis foi indiciado pela Polícia Civil também pelos crimes de tortura, extorsão e corrupção de menores. Nós descobrimos outros elementos criminosos distintos da questão do combustível, que foi a tortura, extorsão e a corrupção de menores. O homem filmado teve uma fratura na costela ao receber chutes e socos. Ele também foi ameaçado com uma máquina de choque. Você que sabe, você quer morrer e queimar? Doutalizando, rapaz! Doutalizando, rapaz! Doutalizando, rapaz! Doutalizando, rapaz! Segundo a investigação, a vítima sofreu violência física e psicológica. Além de ter sido coagida a pagar mais de 15 mil reais por uma suposta não entrega de balcões refrigerados aos suspeitos. Durante o cárcere privado, o homem assinou confissões de dívidas, uma delas no valor de 100 mil reais. Durante as ações, o filho do casal, que na época tinha 14 anos, estava no local e participou das agressões. O homem investigado, de 72 anos, já tem outros processos criminais e policiais relacionados a funcionários que eram constrangidos e obrigados a assinar documentos. Tudo que não deve ser feito, você vê num caso só. É impressionante, inclusive o próprio filho menor ali acompanhando, aprendendo também a ser um bandido e essas coisas acontecem. Felizmente, alguns casos são descobertas, porque gente praticando corrupção de menores é tudo que nós não precisamos. A situação já está ruim demais para piorarem com ela.